e fala galera tudo bom com vocês pessoal tá chegando agora não é inscrito do canal se inscreve deixa muito like compartilha demais é para deixar like hein é para deixar é para deixar é ou não é então galera se não é inscrito canal se inscreve deixa like e também compartilha demais e se gostou também vai lá na social e instagram manual das aves e universo dos pássaros de mancada galera que era para mostrar para vocês o último vídeo como da papinha mas não coloquei essa parte mas vou estar postando agora fiz uma nova gravação espero que vocês gostam da vinheta a alimentação deles pessoal sempre fala assim é difícil começar a primeira alimentação não é fácil não é fácil como você vê na internet então é meio complicado principalmente se você não tiver a experiência falei que era difícil comer você faz isso é gordinho falar sério em é para você dar trabalho e aí e como aquele não deu certo a gente vai tentar a segunda mas a gente tá brincando aqui mas é verdade pessoal a nossa sacanagem né tá sacanagem a papas sempre maninha pessoal vamos tentar ter mais duas chances ainda vamos brasileiros a sua falou que esse é o pior de comer que é o mais novinho você tem que abrir um pouquinho o bico e tentar com fome pessoal não adianta você ficar socrando coisa no bichinho não tem bichinho não quem não vai ter fome e tá comendo bem eu acho que a sua enganou a gente enganou ainda ele começou a pegar bem a mão ele gosta de ser filmado eu fiquei brincando com ele de tarde no biquinho ele como que você brinca como que você estimula uma ave não dá para mostrar a droga as drogas mal com fome no final limpa mostra rapidinho como que você faz o bichinho não vai querer ficar brincando assim com ele pessoal e agora o último e olha o último e aí como vai ficar para mim então daí eu tirei ele bem grande e ele tá comendo bem também olha que lindo olha a cor dessa criança combinou com a anilha não combinou queria mostrar a dificuldade de alimentar um filhote mas eu acho que eu não vou conseguir mostrar não é o primeiro dia já é o segundo dia eles gostam de comer de ladinho esse aqui ficou mais assustadinho porque demora para tirar sim é pessoal quando você demora para tirar olha como ele fica assustado então a gente sempre recomenda tire do tamanho daquele branquinho que é muito mais fácil de você alimentar ensinar ele e ele não ter medo da sua mão olha o detalhe do dedinho da surna lateral segunda parte olha como está a evolução deles pessoal estão enormes esse aqui eu vou ficar com ele esse que foi para trás mais clarinho olha aqui vamos dar papo hoje para esse aquela ali ó aquela ali é a famosa sangue azul que eu falo tirei ontem ela olha como está grande olha esse daqui como já está tá olha olha tá muito grande tudo já subiu olha esse cobalso olha também que está criança pode hoje eu vou mostrar para vocês alimentando eles Vem aqui, olha o Violetinha Vem aqui Olha que lindo Oi A primeira bebezinha Que foi tirada ontem Pra vocês verem que não é legal Dar a primeira alimentação Parar de fazer esses vídeos Porque, bicho, você saiu ontem Pelo amor de Deus Olha isso Até de brincadeira Saiu ontem e já está comendo bem desse jeito, pessoal Estou precisando Me aposentar Não, é que você acostumou com Ralopsite Será? É, né Mas o algarbarno é bem mais facinho, né Olha esse, então, pessoal Ai, ai Ai, ai, pernudinho Cuidado com a unha Pega ela Agora já está comendo bem Olha como Passando um pouco de tempo Já melhora demais A papinha O meu Violetinha Vocês estão vendo Como está a papa, né Não está muito Nem muito grossa Nem muito fina Agora aquela Limpadinha do Ico O Erlequim Silver Olha o tamanho que ele já está Dá uma olhada Olha esses bichos Estão comendo mais Fácil, não sei o que Olha o estilinho Olha o estilinho da perninha Puxando Olha o estilinho da perninha Na ponta do pé Na ponta do pé Vem Cheio das graças Olha o estilinho da perninha na capa já que eu preciso também enrolada tem pessoas que passa de dois meses entendeu e o agaparão você pôr na gaiola com um pouquinho já era eu espero que vocês tenham gostado se chegou aqui não é inscrito no canal se inscreve deixa muito like não esqueça de acionar o sininho para receber notificações se gostou também vai lá nas nossas redes sociais com o Instagram manual das aves e o universo dos pássaros segue a gente lá para mais vídeos e fotos diariamente e até o próximo vídeo